Pra você como nutricionista, não sei se existe uma diferença, mas é melhor você trabalhar com um paciente pra perder o peso ou com um paciente tipo super magro pra ganhar peso. Cara, eu digo isso direto no consultório. Pra mim, o objetivo mais complicado é ganhar peso. Quando a gente pega aquele perfil, tipo com ectomófilo, que é a pessoa magra pra ganhar peso, é mais difícil. O que que acontece? Essa pessoa vai ter que comer muito e o estômago dela não tá suficientemente dilatado pra conseguir o volume de comida que ela precisa pra ganhar massa muscular, certo? É a primeira dificuldade. A segunda é que essa pessoa tem um nível de catabolismo muito alto e ela acaba perdendo massa muscular assim. É aquela pessoa, se tiver alguém aí assistindo que for assim, comenta aí pra gente falar. Mas é aquela coisa, dormiu a noite de sono errada, foi pra uma festa, no outro dia ela vai estar um quilo a menos. Gripou, vai perder três quilos em dois dias. Opa, tamo junto. Então, esse perfil, velho, é o mais complicado. Porque, minha resposta se eu tiver errado, pra você ganhar cinco quilos é fácil. Cara, é um aluno que vai perder uns cinco quilos, é um final de semana que você não... Final de semana comendo água. Segunda-feira, tá só a capa da gás. Esse perfil pra mim é o mais difícil de trabalhar, porque requer um nível de disciplina muito alto. Pra perda de peso, a gente tem uma premissa que é o quê? Você vai comer menos do que o que você gasta. Você vai gastar mais calorias e vai comer menos. E dentro disso aí, a gente tem os caminhos, a gente tem as estratégias de dieta pra pessoa perder peso. Mas, geralmente, é um objetivo que a pessoa, seguindo a dieta direitinho, bem disciplinada, ela vai conseguir ter um resultado visível mais rápido. Eu quero perder dez quilos. Tem como a gente fazer um planejamento pra perder esses dez quilos em dois meses? Isso vai fazer total diferença. Agora, no perfil é que tomou, que é pra ganhar dez quilos em dois meses, vai depender muito da pessoa. E, provavelmente, ela vai passar um ano e talvez ela não ganhe esses dez quilos. Fala, galerinha! Passando pra pedir a todos vocês que nos sigam nas nossas redes sociais. Vamos estar deixando o linkzinho aqui embaixo desse vídeo. Lá, a gente vai estar colocando todos os dias conteúdos novos. Não deixem de clicar no sininho, no seguir, pra vocês serem notificados toda vez que a gente postar algo novo. Não deixem de clicar no sininho.